Olá galerinha, tudo bem? Hoje resolvi trazer para vocês a atualização do mod do Panda Sama de Gravidez Realista e também o review na versão 2B, que traz trigêmeos e gêmeos no parto. Incentivo você que caiu de paraquedas aqui nesse canal e não se inscreveu, não sei porquê, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, deixe um like aqui para mim agora logo no início para não esquecer e um comentário, o que vocês estão achando no meu canal, que é um termômetro para eu saber se tem que mudar alguma coisa ou continuo como está. Meu nome é Sandra, mais conhecida como Sandy Sims e sejam todos muito, mas muito bem-vindos aqui no nosso canal. Bom, estou aqui com a nossa barrigudinha, ela está fazendo exercícios de dilatação, é a primeira vez que eu estou fazendo, eu ainda não tinha colocado esse mod no meu jogo, eu estava com problema no jogo, não estava sabendo o que era, então eu estava fazendo meus mods e review com a pasta com poucas coisas, até descobrir o que era, mas já resolvi. Até por isso mesmo eu não estava conseguindo trazer minhas gameplays, agora consegui consertar, semana que vem já volta normal. Vou aproveitar aqui, galerinha, também e vou ligar para o Obstetra para marcar o parto. Eu vou fazer as duas versões, vou fazer primeiro com ela grávida aqui assim, eu já salvei o casal na minha galeria, vou fazer primeiro um parto, depois eu faço outro para a gente ver como é que é. Então vamos aqui, eu ligar para o Obstetra, ela vai acabar aqui e vai ligar para o Obstetra. Essa bola ela pode levar para o hospital, então vamos fazer aqui primeiro o parto cesariana, quero fazer primeiro o parto cesariana, veja outras opções, escolha esta opção. Vamos ver o que está escrito aqui, vamos ver se eu consigo ler que é cega aqui, e a letrinha está pequenininha e clara. Cesariana. Uma cesariana ou cesariana é o parto cirúrgico de um bebê através de incisões no abdômen e no útero. Você estará acordada durante o parto e o seu bebê será entregue a você assim que nascer. Você pode viajar para o hospital quando estiver em trabalho de parto, e a equipe médica irá prepará-la para a cirurgia na sua chegada. A cesariana típica leva cerca de 45 minutos. Após o nascimento do seu bebê, o médico costurará o útero e fechará a incisão em seu abdômen. Vamos aqui então escolher esta opção. Agora, galerinha, outra coisa que ela tem que fazer é chamar o marido dela para acompanhar. Não é para fazer para acompanhar pela EA, tá? Primeiro vocês têm que convidar ele para acompanhar ela no parto. Vou esperar ele chegar aqui. E aí ela vai aqui, ó, convidar. Vamos ver onde é que está. Peça para não acompanhar no parto. Ah, ela já pediu para acompanhar no parto. Eu já tinha colocado. Eu fiz um teste aqui antes. Então, ela já pediu para ele acompanhá-la. Ela está no terceiro trimestre já. Vou botar ela mais uma vez aqui se exercitar. Esse casal, galerinha, está aqui na minha galeria para download, tá? É o casal que eu fiz a... Eu fiz o lote de casamento. E aí eu fiz esse casal para demonstrar o lote de casamento, que também está aqui na minha galeria e modéstia à parte. Não sou boa de construção, mas a decoração ficou perfeita. Vou deixar linkado aqui nos cards, tanto esse casal quanto o lote para vocês, tá bom? Se vocês tiverem interesse de baixar, eu super recomendo. E para você que chegou agora e ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para não esquecer que a gente acaba esquecendo. Deixa o like também que a gente sempre acaba esquecendo. E é muito importante para a gente aqui, né? Que faz esses conteúdos aqui para vocês. É... Dá um apoio aí, sempre bom. Bom, galerinha, começou a chover. Ela resolveu vir com o marido aqui para o quarto. E continua fazendo o exercício aqui de dilatação. Muito fofinha aqui com o maridinho dela acompanhando. E eu amei essas animaçãozinhas aqui dela fazendo o exercício. É bom já começar em casa, galerinha. E quando ela chegar no hospital, já vai estar quase pronta para ter o bebê. Já volto com vocês quando ela estiver pronta para ir para o hospital. Bom, galerinha, o marido aqui resolveu ajudá-la, dar um apoio. E aí apareceu aqui a mensagem, ó. Entrou em trabalho de parto. Eugênio está estourando. De ansiedade para conhecer seu novo bebê. É... Colocamos uma caminha aqui. E vamos aqui, ó. Ter o bebê no hospital. Acompanhar. Aí vamos botar aqui o maridão. Tem que colocar acompanhar novamente. Bom, chegamos aqui. Vamos ver se já tem obstetra. Médica. Obstetra. Vamos nessa aqui. Peça. Peça para verificar a dilatação. Vamos pedir aqui para ela verificar a dilatação. Bem-vinda à clínica. Você conversou com o nosso obstetra e optou por dar à luz por cesariana. Quando estiver pronta, peça a um de nossas obstetras para lhe dar a epidural. Iniciaremos a cirurgia assim que sua epidural entrar em ação. Ela vai pedir aqui para ver a dilatação. Ela vai aqui examinar. Vamos ver aqui. Um centímetro de dilatação. Pior que ela fez exercício para caramba. Então, vamos pedir logo a injeção. Virar aqui que é desse lado. Eu tive parto normal, mas dizem que essa injeção é horrível. Vamos ver aqui. Ela vai estar com a agulha. Ela vai virar. Vamos ver. Ela aplica na coluna direitinho. Pronto. Bom, vou ler aqui para vocês essa mensagem. Pronto para a epidural. Apenas me dê um momento e eu estarei aqui para lhe dar a epidural. Certifique-se de ficar muito quieta durante o processo. E ela terminará antes que você perceba. Tá, deixa eu botar então ela aqui para fazer um exercíciozinho. Ela está aqui fazendo. E já estourou a bolsa. Vamos ver o que apareceu aqui, galerinha. Deixa eu parar aqui rapidinho, só para ver. Alívio da dor. Finalmente um pouco de alívio da dor. Receber a epidural não doeu nada. Eugênia está sentindo uma leve sensação de formigamento. Mas não é nada comparado a contrações. Ela não vê a hora do remédio fazer efeito. Hora do hospital. O momento que Eugênia estava esperando por dias e meses finalmente chegou. Surpreendentemente, Eugênia está se sentindo extremamente calma e confiante. E isso não pode ser tão ruim. Afinal, o maridão está aqui em pânico de pré-natal. Porque chegou a hora do bebê nascer. Aí ele fala aqui, chegou a hora. Há um bebê novo a caminho. É compreensível surtar um pouco. Vou acelerar e volto já. Ela já foi aqui então para... Ih, ela foi para a máquina. Espera aí, deixa eu ver. Ah, mudou. Que susto. Vamos ver aqui. Bom, ela já está aqui na cama. Vamos ver se vai rolar tudo direitinho. Mudou daquela... Aquele aparelho de... Ai, entrou. Ai, gente. Vamos ver. Ah, o maridão veio aqui acompanhar. Ela está fazendo aqui a cirurgia. Vai ter uma pausa que é para aparecer aqui, aquela imagenzinha do nome do bebê. E nasceu o bebezinho. É... Eugênia acaba de dar a luz a uma menina. Vou botar o nome de Linda. E mais um menino. Vou botar o nome de Eric. Então, ela teve um menininho e uma menininha. Ai, que bonitinho. Gente, o Panda Sama arrasou com esse mod. Perfeito. Então, ela teve dois, galerinha. Ai, meu Deus. Deve tirar mais uma foto. Olha que lindinho. Dois bebezinhos. Só não é bonitinha a sinfonia, né? De choro deles. Mas, fora isso... Bom, ela está aqui costurando. Enquanto ela está aqui com o bebezinho, gente. Muito bonitinho. Com os dois bebês. Ela está triste. Por que ela está triste? Ela levantou, gente. Eu vou colocar uma roupa nela de biquíni. Para ver como é que ficou. Se ficou a costurazinha na barriga. Vamos ver aqui nas costas. Não dá para ver por causa do cabelo. Ah, mas a barriguinha aqui está, ó. Engraçado. Ela não ficou gordinha, né? Como ficou em alguns vídeos que eu vi. Que eles ficam inchadinhos, né? Nesse caso, não ficou, não. Ele está aqui ainda. Não sei porquê. Como se tivesse ela ainda deitada na maca. Aí já aparece aqui o bebê novo. Vamos ver. Bebê novo. Nenhum momento na vida de um sim é mais feliz do que o nascimento de uma criança. Gêmeos. As coisas mudaram rapidamente quando Eugênia deitou na mesa de entrega. Ela nem sabia que obstetra havia iniciado o procedimento. Então, alguns momentos depois, ela recebeu um bebê gritando, seguido por outro bebê gritando. No entanto, Eugênia se sente muito grata por ter tido uma experiência que foi calma, estimulante e garantiu a saúde de seus bebês. Legal. Vamos agora, então, para o outro tipo de parto. Bom, galerinha, estamos aqui com a segunda versão dos meus sims, né? Agora, ela está aqui para tentar ter o parto normal. Vou colocá-la aqui para fazer exercício também. Mas, deixa eu trocar a roupinha dela. Vamos lá. Exercício, vai. Então, ela vai fazer aqui o exercício. Eu vou aqui ficar um pouquinho com ela fazendo exercício, mas antes disso, eu vou pedir aqui para ela ligar para o obstetra. Bom, então, agora nós vamos ter, então, o parto normal. Tem aqui, ó, na máquina, que é a da EA, tá? Esse aqui que é o natural, que é o parto do criador, tá bom? Então, vamos nesse aqui. Bom, e aí abriu essa mensagenzinha aqui, ó. O parto natural é uma maneira baixa tecnologia de dar à luz, deixando a natureza seguir seu curso. Você pode viajar para o hospital quando estiver no estágio inicial do trabalho de parto. O trabalho de parto precoce pode ser imprevisível. A duração média varia de horas a dias. Para promover o conforto durante o início do trabalho de parto, você pode tentar se exercitar em uma bola de parto ou dar uma caminhada. Depois que você estiver totalmente dilatada, você será instruído pelo seu obstetra a começar a empurrar. Esse estágio geralmente dura cerca de 70 minutos. Assim que seu bebê nascer, eles serão entregues a você, imediatamente, para o contato pele a pele. Essa tradução é da minha amiga Vó Lu, vou deixar o canal da Vó Lu aqui para vocês, tá bom? Ela que traduziu e eu gostei bastante da tradução dela, então resolvi colocar essa tradução. Mas tem uma segunda opção que eu vou mostrar depois para vocês lá na página do criador. Então vamos escolher esta opção, ok? Aí outra coisa que a gente tem que fazer, ela tem que convidar o marido para ir com ela. Não pode deixar pela EA não, peça para acompanhar o parto. Tem que pedir aqui para acompanhar o parto, porque senão ele não vai ficar lá na cama segurando a mãozinha dela na hora do parto. Então ela vai pedir aqui para ele acompanhá-la. Olha o barrigão dela, gente. Eu faria qualquer coisa por você, meu amor. Ai, que bonitinho. Ah não, depois dessa mensagem ele merece um beijinho, né gente? Tão bonitinha a mensagem que ele deu para ela. Agora volta a fazer exercício. Vou ficar aqui com ela fazendo exercício e assim que ela estiver em trabalho de parto, eu volto aqui com vocês, tá bom? Então, um milhão de horas depois, amanheceu, anoiteceu, amanheceu, anoiteceu, chegou a mensagem aqui. Apareceu aqui a mensagem que ela está em trabalho de parto. Ter o bebê no hospital acompanhar o marido. Bom, chegamos aqui no hospital e eu já gostei dessa obstetra aqui de cabelo rosa. Vai ser ela que eu vou escolher para fazer o parto dos bebês da minha Eugênia. E como ela não quer perder tempo, já pediu para a médica ver aqui a dilatação dela, como é que está. E o marido está em pânico, normal. Ela está indo lá verificar quanto que ela está de dilatação. Ela fez muito exercício em casa. Espero que esteja adiantada a dilatação dela. Vamos ver de quanto ela está de dilatação. Um centímetro. É, gente, vamos ter que fazer aqui o exercício com a bola. Vou pegar aqui no inventário do marido dela. Pelo que eu vi, não adiantou muito ela fazer exercício em casa. Fica a dica. Então, eu vou fazer aqui o exercício com ela. E quando ela estiver na hora de ter o bebê, eu volto aqui com vocês. Ela vai aqui examinar e ver se ela já está com 10 centímetros de dilatação para poder ter esse bebê tão esperado. Você está totalmente dilatado. Fala com um dos nossos obstetras para entrar em trabalho de parto. Então, é agora, gente. Quero ver se ele vai acompanhar tudo direitinho. Aqui já mudou a cama. Deixa eu só parar aqui que eu quero botar a parede. Ah, deixa eu virar aqui assim. Tá. Vamos lá. Vamos ver aqui como é que vai ser. Ele entrou para ajudar. Eu vou afastar, galerinha, para não ter problema aqui. Eugênia acaba de dar à luz a uma menininha. Vamos botar, então, aqui o nome de Linda. Novamente. Linda. E agora ela teve um menininho que vai se chamar Eric. Eric. Eugênia acaba de dar ao mal. É isso aí. Eugênia. Bom, agora vamos para a página do criador Para mostrar para vocês como é que baixa e coloca na pasta mod Bom, galerinha, estamos aqui na página do PandaSama Que é o criador do mod Parabéns, maravilhoso A atualização de Trigêmeos do mod versão 2B do nascimento infantil Aqui ele fala que adicionou animação para Trigêmeos E essa atualização será gratuita em 17 de maio Como a gente já está em 21 de maio, já está gratuito para todo mundo Aqui mostra a mãe segurando os três bebeizinhos A minha sim teve dois, mas até três sim, tem animação E aqui está as traduções Eu baixei da Valu, tá galerinha? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês Aí já vai aqui direto para a tradução dela É só vocês clicarem aqui ou aqui Fazer download, que já vai baixar a tradução dela E para baixar o mod é aqui, tá galerinha? É só clicar aqui também que já vai baixar o mod Bom, depois disso eu vou mostrar aqui para vocês Aqui então está a tradução da Valu E aqui está o mod Vocês vão descompactar Clicar com o botão direito e vão aqui Extrair Pandasama separado Como tem dois arquivos, né? Pronto, aí vem aqui O mod e a tradução Esse aqui vocês já podem excluir Aí vocês só vão pegar essa tradução aqui Vão recortar Vão abrir aqui a pasta e vão colar aqui dentro Tá? Aí vai ficar assim então a pasta O script, o mod e a tradução, tá? Aí vocês vão aqui recortar Vão em documentos Electronic Arts The Sims 4 Mod e colam aqui dentro, tá? A minha já está aqui, ó Pandasama, tá? Então é aqui, ó Assim que vai ficar Bom, galerinha Aqui está então o mod Agora é só aproveitar, tá bom? Um beijão para vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!